estamos aqui novamente na farmácia na estrada pinheiro pois é esse pinheirinho aqui ó existe o pinheiro silvestre que ele é ótimo que é rico em piquinogenol que ele é ótimo para combater o envelhecimento isso mesmo um poderoso antioxidante mas esse pinheirinho aqui também é remédio ele é ótimo para corrimento vaginal para as mulheres olha aqui um remedinho caseiro que pode te ajudar você que sofre disso você pega um punhado bem grande de folhas de pinheiro silvestre esse aqui ó mas o mesmo punhado assim ó pegar pra vocês vocês verem ó um punhado assim lava bem põe para ferver no litro de água depois que ferveu espera mais ou menos cinco minutos boa mistura uma xícara de café de vinagre de maçã e faz higiene íntima fazer isso de manhã e à noite para corrimento vaginal estamos aqui direto da farmácia da estrada